Esperei, mas não veio, não suportei esperar Vim aqui e não vi quem eu queria encontrar Voltei e não procurei, e fiquei tão triste De pensar aonde está, e talvez não mais existe O dia passa, a noite vem, mas o meu bem não quer voltar Te esperando, aqui estou, desesperado, meu amor Esperei, mas não veio, não suportei esperar Vim aqui e não vi quem eu queria encontrar Voltei e não procurei, e fiquei tão triste De pensar aonde está, e talvez não mais existe O dia passa, a noite vem, mas o meu bem não quer voltar Te esperando, aqui estou, desesperado, meu amor Te esperando, aqui estou, desesperado, meu amor La la la, la la, la 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 la, la 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 Tchau, tchau